Endereço pra você poder mobiliar a sua casa com qualidade e economia é Adriana Móveis. Avenida Brasil, entre T11 e T12, você vai encontrar peças como essas, tá bom? Vou apresentar pra você que essa semana as ofertas estão imperdíveis e cobre o preço de toda e qualquer concorrência. Esse sofá prêmio de 3 e 2 lugares são R$ 999 a vista. Ou em 12 vezes sem entrada de R$ 149,90. Roupeiro com 3 portas e penteadeira de madeira maciça. Essa peça você vai ter pra sempre. R$ 799 apenas. Ou em 12 vezes de R$ 109,90, lembrando que é sem entrada. Cama B-Box, duas em uma, apenas R$ 699. Essa cama é semi-ortopédica, da marca Bioplex, não tem preço melhor no mercado. Só mesmo aqui na Adriana Móveis. Engie, Paraná, na Avenida Brasil, entre T11 e T12. E em breve, alô galera de Presidente Médio, Adriana Móveis aí pra vocês também. No carnê você pode dividir até 24 vezes com entrada pra 60 dias. No crediário até 12 vezes. Vem você também pra Adriana Móveis. Obrigado. Obrigado.